A comunidade quilombola Miranda, aqui no município de Rosário, foi protagonista de uma história inusitada e ganhou repercussão nacional. A comunidade ficou indignada quando o prefeito da cidade alegou ter dado duas janelas para a Igreja Católica e, na ocasião, isso causou com que os moradores da comunidade se reunissem e decidissem arrancar as duas janelas doadas pelo prefeito, que, na verdade, não foi doação, foi uma troca por serviços prestados ao município através de uma dança que a comunidade apresentou em uma ocasião da prefeitura e, é claro, naquele momento, eles decidiram arrancar, devolver as duas janelas e, agora, o que fazer? A Igreja, então, ficou sem duas janelas? Ainda se encontra sem as duas janelas? Ou a comunidade recebeu ofertas, ajudas? Ou, com esforço próprio, colocou de volta as duas janelas? Pois é, nós estamos aqui para atualizar você sobre este assunto. Na verdade, eles já colocaram as duas janelas como você observa aqui na nossa matéria. As duas janelas novinhas. Mas nós vamos conversar com uma das entrevistadas, na época, sobre este assunto. A Graça, que também a gente comunitária de saúde aqui na comunidade quilombola. Nós vamos ouvir, saber como foi que reconquistaram estas duas janelas, alvo de uma história que percorreu o Brasil inteiro. Alguns criticando, outros concordando. Enfim, o fato é que isso serviu de lição para que os gestores públicos jamais achem que doaram alguma coisa para alguém. Quando, na verdade, nossos impostos são pagos, as igrejas também sobrevivem de dízimos, de ofertas, e não precisa receber alegações quando recebe um tipo de oferta como este. Vamos cá conversar com a Graça. Graças a essa matéria, nós conseguimos, através da nossa chave Pix, a doação dos nossos fiéis e coloquemos as nossas janelas de volta na igreja. Foi um caso lamentável, não deveria ter acontecido, porque, afinal de contas, somos católicos, praticantes, vivenciamos a nossa fé, amamos a nossa mãezinha e não admitimos que alguém chegue na nossa comunidade fazendo alegações infundáveis. Como vocês podem ver, graças à participação, à contribuição dos fiéis, das pessoas que nos doaram, através da nossa chave Pix, nós conseguimos colocar a nossa janela de volta no local. Procede a informação de que vocês tiveram ajudas até de outros estados, de outras comunidades católicas fora do Maranhão? Tivemos a ajuda de uma comunidade de São Paulo, do Rio, da comunidade local, da comunidade Rosária, nossa paróquia, enfim, todos nos ajudaram, principalmente a nossa comunidade, Miranda do Rosário. Outra coisa, só para não ficar nenhuma dúvida, houve a participação de algum político em toda essa história, incentivando vocês a fazer isso, depois disso contribuiu para as duas janelas, como é que foi? Fala para nós sobre isso aí. Não, isso não é verdade. Não houve participação de político nenhum. Não usamos a igreja, não vamos usar, jamais usaremos a nossa igreja para fazer política. Depois, não teve contribuição de político nenhum, nem mesmo através da nossa chave PIX. Quem fez as doações, como eu já falei e vou reatificar, foram os devotos. Isso daí é uma pura calúnia, é um modo de nos defamar, uma maneira de abalar a nossa fé, mas que de maneira nenhuma não nos abala. porque em todo momento que nós nos sentimos revoltados, indignados com a fala do nosso gestor, a nossa intenção foi só devolver a janela e colocá-la de volta no lugar. Isso só foi possível por causa da contribuição dos devotos, da contribuição de vocês, a qual a igreja, o Grupo Santa Maria, Terço dos Homens, Grupo de Jovem, é muito grato por vocês terem nos ajudado, ter contribuído e, de uma certa forma, ter nos acolhido, entendeu? Ter nos dado apoio, porque foi um caso que muita gente criticou, mas também muita gente nos apoiou. E o que a gente fez, a gente achou que a gente se ofendeu, a gente não foi o certo o que fizeram. A gente, quando vai numa comunidade fazer algo, a gente não chega maltratando as pessoas, porque, eu vou reatificar o que eu falei na primeira matéria, a gente não cala a voz de um povo, a gente dá voz a esse povo. E a igreja católica, ela não é bagunça, não. A igreja católica, ela é uma igreja que, onde ela prega o amor, ela prega a paz, ela prega o dissertimento de Deus. E nós, devotos, nós também fazemos assim. Em nenhum momento a gente quis ofender ninguém, a gente quis, para honra e vanglória a nosso próprio nome. Simplesmente, honra e vanglória a Deus nosso Senhor e a Nossa Senhora Santa Maria, a qual é padroeira desta comunidade. Meu, muito obrigada a você que contribuiu, a você que participou, a você que acolheu. Muito obrigada, de coração. Depois de toda essa repercussão, mais de 7 milhões de pessoas assistiram a essa matéria. Tanto nos perfis de Facebook, YouTube, Instagram, como também Kawai e TikTok. Vocês imaginavam essa repercussão toda? E depois disso, o prefeito tentou alguma reaproximação com a comunidade católica do Quilombo Miranda? Não, nós não imaginávamos essa repercussão toda. De maneira nenhuma, nós não imaginávamos. E depois disso, o prefeito não. O prefeito não nos procurou. Ele até emitiu uma nota alegando que a comunidade de Miranda, o Quilombo Santa Maria, era só uma família que influenciava. Isso não é verdade. Eu, como líder comunitária católica, eu posso até dizer que Miranda, o Quilombo Santa Maria, ele se denomina em três famílias. Por quê? Porque uns foram casando com uns. Então, se juntou três famílias só. Mas isso não é só uma família que influenciou esse ato. Até porque a igreja é do povo. A igreja não é de uma família. A igreja é do povo. Então, mais uma vez, o gestor fez uma alegação infeliz. Porque isso não existe. Aqui no Quilombo Santa Maria, isso não existe. Porém, nós conhecemos nossos direitos. Sabemos dos nossos direitos. E quando nós nos sentimos ofendidos, nós corremos atrás. O padre Romário Brandão, pároco na cidade de Rosário, gravou um vídeo após as duas janelas recolocadas, agradecendo a todos que participaram deste feito em favor da comunidade católica. Irmãos, queridas e mães, Aqui é o padre Romário Brandão, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, na cidade de Rosário, Maranhão. Estou hoje na comunidade de Santa Maria, em Miranda, aqui da cidade de Rosário, passando para agradecer todos vocês, devotos, colaboradores, que nos ajudaram a recorrer as janelas da nossa comunidade. Que Nossa Senhora, São Benedito e Santos Padroeiros possam continuar intercedendo na vida de vocês A nossa comunidade, os nossos fiéis devotos, agradecem todos vocês, que foram generosos e colaboraram para que nós pudéssemos retornar com as janelas devidamente nos seus lugares. A minha bênção sacerdotal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.